Olá pessoal do Youtube, eu sou Priscila, e no vídeo de hoje é mais um mod para o GTA San Andreas, e como vocês podem ver pelo título do vídeo, o mod de hoje, na verdade são vários mods que eu juntei para vocês, de alguns veículos que foram convertidos do GTA V para o GTA San Andreas, tá? É óbvio que eu não consegui, e nem vou conseguir colocar todos para vocês aqui, que existem na internet, que já foram convertidos, é óbvio que eu não vou conseguir colocar tudo, mas a grande parte deles eu coloquei para vocês, como vocês estão vendo aí pelas imagens, são vários, tá? Vai de esportivos, a carros da polícia, e essas combisinhas véias aí que vocês estão vendo, nas imagens que vocês estão vendo aí, eu estou usando um modzinho, que eu já fiz até vídeo aqui no canal, que com esse mod você seleciona os veículos que você quer, tá? Eu vou lá na lista, seleciono o que eu quero, e uso ele, simples assim, então quem quiser, vou deixar na descrição, eu usei ele aqui no vídeo, porque fica mais rápido para eu mostrar a vocês todos os veículos, né? Inclusive no final do vídeo eu vou mostrar a vocês também, que o mod está funcionando com esse mod, porque para eu ficar procurando na cidade onde está o veículo complica, né? Mas não necessariamente você precisa ter esse mod, você instala se você quiser, se você quiser facilitar a sua vida, você instala, vai estar na descrição o link para um vídeo desse mod aí, tá? E como vocês estão vendo, os carros são muito bem feitos, eu escolhi os melhores, os que mais me agradou, e provavelmente eu não vou conseguir mostrar a vocês todos os veículos que tem nesse download que vocês vão fazer. Mas a grande parte eu vou mostrar para vocês aí agora por imagens, e é isso, a instalação é bem fácil, mas como sempre eu aviso, façam a cópia dos arquivos originais do seu GTA San Andreas. Não esqueça de fazer isso, tá? Porque são muitos veículos que se o seu PC não aguentar rodar esses veículos todos, pode ser que o GTA pare de funcionar. Então isso aí vai variar muito dos modos que você tem e do PC que você tem, tá? Então antes, para evitar dor de cabeça, faça a cópia, porque você com a cópia dos arquivos originais, você não vai ter dor de cabeça mais para frente, tá? Então é isso, como sempre, eu vou mostrar a vocês agora a instalação desse mod. Bem, pessoal, agora vamos para a instalação. Como sempre, na descrição do vídeo vai estar o link do mod para vocês baixarem, e também vou deixar na descrição o link de um programa que vocês também vão ter que baixar e extrair, tá? Então vocês baixam e extraem os dois. Feito isso, vocês vão abrir diretamente no ícone do programa, como eu falei, no Precisa de Instalação. Então, vocês vão abrir aqui o programa, com o programa aberto, vocês vão vir aqui em Open, seleciona o arquivo GTA 3, clique em Abrir, ele vai carregar. Feito isso, você vai clicar aqui nessa setinha verde. E agora você vai localizar a pasta do mod, tá? A pasta que vocês vão baixar, que eu vou deixar o link na descrição. Então eu vou localizar o meu aqui, é óbvio que vocês vão ter que baixar e extrair, tá? Isso é óbvio. Então vocês abram a pasta, e aqui vai ter vários arquivos, tá? Você selecionou tudo, exceto esse bloco de notas aqui, tá? Onde tem autores dos veículos, não precisa selecionar, só os outros arquivos. Tira esse arquivo aqui e já foi, tá? Feito isso, clique em Abrir, e certifique-se que está tudo selecionado, tá? Tirando esse bloco de notas, clique em Abrir, ele vai carregar aqui. Feito isso, você vai clicar nessa bolinha aqui, ó. Onde ele vai carregar e salvar todos os arquivos que a gente acabou de adicionar no GTA San Andreas. Só esperar chegar aos 100%. E esse bloco de notas, que eu acabei de falar pra vocês, que não precisa adicionar aqui no programa. Lá tem os autores do mod, o nome dos autores do mod, e também tem os veículos do GTA San Andreas que será substituído, tá? Então quem quiser dar uma olhada, só ir lá. Feito isso, só é fechar aqui o programa. E só, pessoal, a instalação é só isso. Vejam que fácil e rápido. Não tem o que fazer, né? Bem simples. Então é isso, como sempre agora, eu vou abrir o GTA San Andreas e mostrar a vocês que realmente está funcionando, tá? Que o jogo não parou de funcionar e nem nada do tipo. Então vamos lá. Bem, pessoal, acabei de abrir o GTA San Andreas. Como vocês estão vendo, está funcionando normalmente. Então eu vou sair aqui pra mostrar a vocês os veículos, é claro, né? Então vamos lá. Como eu falei no começo do vídeo, eu estou usando um modzinho aqui, tá? Porque fica mais fácil pra localizar e encontrar os veículos. Pra não estar na cidade procurando os veículos, né? Porque o vídeo ia ficar muito grande. Então eu vou abrir aqui o menu, tá? Desse modo. Como eu falei também no começo do vídeo, vai estar na descrição o link de um vídeo, caso alguém queira esse mod aqui. Então vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês agora um dos veículos que a gente acabou de instalar. Então, ó, já está funcionando. Como vocês estão vendo, está funcionando o veículo. Eu vou mostrar mais um, tá? Pra não ficar só esse. Mas está funcionando. É óbvio que eu não vou mostrar todos, né? Porque senão eu não vou sair daqui hoje. Mas como vocês estão vendo, está funcionando, tá? Então eu vou usar aqui um modzinho pra localizar outro veículo. Então vamos lá. Ó, outro veículo que é do GTA V. Então vamos pegar ele aqui. Pra vocês verem que está funcionando. E eu não vou mostrar todos, pessoal. Porque o vídeo ia ficar muito extenso e sem necessidade, tá? Mas todos os veículos estão instalados já no GTA San Andreas. E está funcionando. Esse aqui é só pra dar um exemplo a vocês, tá? Que está funcionando realmente. E é isso, pessoal. Esperei que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, não deixem de apoiar o vídeo clicando no gostei. Adicionando esse vídeo aos seus favoritos. Para me ajudar na divulgação. E qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários. Sugestões e tudo mais para próximos vídeos. E é isso, pessoal. Me sigam no Twitter, tá na descrição. E é isso. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.